Na placa, as informações básicas da embarcação estipuladas pela Capitania dos Portos. O limite de passageiros é de 140 pessoas. O barco é seguro, faz uma viagem em uma hora de relógio para Alcântara e principalmente o pessoal gosta muito desse barco. Este ano, a Capitania dos Portos realizou 1027 abordagens durante a Operação Verão. Deste total, 82 embarcações foram notificadas por não cumprirem as normas. Durante os quatro meses de fiscalização, 99 embarcações foram apreendidas. Fiscalizando todas as embarcações de recreio, os ferry boat, as travessias. A operação tem como objetivo garantir a segurança aquática, além de orientar passageiros e proprietários das embarcações sobre a importância de seguir as leis. Algumas das abordagens durante as fiscalizações são feitas através de denúncias. Só este ano foram 12. As embarcações que apresentam problemas na documentação ou não possuem equipamento de emergência podem ser mutadas com uma taxa de até 4 mil reais. A Operação Verão também foi estendida para os municípios maranhenses.